Pessoal, 2020 começou e nossas aulas também, então clique no nosso canal, fique sempre atento aos novos vídeos. Hoje nós vamos trabalhar e peço atenção, tenham cuidado quando as provas do Enem chegarem, apesar dos erros, mas vamos trabalhar muitas ideias esse ano para o Enem. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de termologia, mostrar um fenômeno que acontece com a água quando ela congela. Ok? Vamos lá! Então pessoal, é o seguinte, fica como um recadinho, observe esse recipiente, ele está com água aqui, você deixa uma certa quantidade de água por colocar se você for colocar no congelador. Isso porque quando nós colocamos para resfriar a água, ela vai perder calor para a água e o que isso pode acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de comportamento anômalo da água, ela sofre um aumento de volume, certo? Quando ela é resfriada entre 0 e 4 graus Celsius. E o que pode acontecer com isso? Vejamos, olha só, o que pode ocorrer é isso aqui, você não ter o cuidado de diminuir a quantidade de água e o que vai acontecer? Você vai perder a garrafa, olha só, esta aqui por exemplo já foi congelada, estava totalmente cheia e você termina perdendo a garrafa. Olha só, ela aqui cortou, ela rachou nessa lateral, certo? Então tenha cuidado com este fenômeno físico que acontece quando a água se congela. Por isso nós temos que deixar um pouquinho de ar, um dedo, dois dedos, antes de levar a água ao congelador, para o recipiente, ao congelador, para que ele seja congelado, ok? Fica aí a dica, a dica para você não perder seus materiais. Olha só o que aconteceu com este aqui, beleza? Bons estudos pessoal!